Foi nesse último domingo que um homem de 48 anos foi encontrado morto na pracinha do bairro Renascer 2, na zona norte da capital mapaense. A polícia militar isolou o local e acionou a delegacia de homicídios para acompanhar os trabalhos da polícia científica. José Fortunato de Souza foi encontrado por populares embaixo de uma árvore onde costumava beber na companhia de amigos. O SAMU foi acionado pelos moradores da Redondeza e infelizmente constatou o óbito. O perito Odair Monteiro, da Polícia Técnico-Científica, trata o caso como morte em decorrência do vício, já que o corpo não tinha marcas de violência. Ele vivia numa situação de rua, infelizmente foi relatado pela família, ele tinha alcoolismo e isso aí às vezes acaba precipitando esse tipo de coisa. Então aí as características deles é tudo de morte natural, ou seja, não teve nada que concorreu para esse óbito. Odair destaca o que leva a Politec a considerar morte por causas naturais. A morte violenta é sempre característica, ela é macro, então você vai ter uma facada, vai ter um tiro, vai ter uma lesão grande. E uma outra coisa também que a gente vê é a questão do desalinho. A pessoa quando é morte natural, ela sempre vai estar bem alinhada, o corpo ali, ele se deitou, ele mesmo, quando ele está passando mal, ele procura uma maneira de ficar melhor ali acomodado. Então quando é morte natural, não, morte natural caracteriza isso, pelo desalinho e são lesões. Geralmente vai ter lesões macro que todo mundo vai perceber. Mesmo sendo constatada a morte natural, a Polícia Civil dará prosseguimento nas investigações do caso.